Pra gente começar essa festa, galera, vamos todo mundo fazer uma contagem regressiva, vamos lá, galera? 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns, Carolina, e você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ela, pessoal E quem tá te dando esse presente com muito amor e muito carinho também merece uma salva de palmas É uma galerinha, palmas pras suas amigas, palmas pra Carol Moreno e pra Priscila Palmas pra Carolzinha, pra Dona Zeca e pro seu clã Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera Eu não sou eu, assim, sem você Circo, sem palhaço, namoro, sem abraço Carolina, antes de começar essa homenagem pra você Vou te falar uma coisinha de verdade, é de coração Primeiro eu quero agradecer a galera aqui do Brutus Que foi super gentil com a gente, cedeu espaço pra gente parar o carro Agradecer a banda que parou aí pra gente poder fazer o trabalho, obrigado mesmo Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor Carolina, a primeira reação que as pessoas têm É olhar pra mim, pro meu carro e pensar assim Meu Deus, que mico Que vergonha Se eu recebo um negócio desse, eu mato Mas uma coisa Você pode ter certeza absoluta, Carolina Esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe Esse tipo de homenagem quem recebe é a mulher É a filha É a amiga Uma mulher pra receber esse tipo de homenagem Ela tem que ser muito, muito amada Especial E diferenciada Parabéns de verdade Por você ser tão amada Mas principalmente merecedora dessa homenagem Você pode ter certeza absoluta, minha amiga Deus escolhe a família pra gente Os amigos são a família que nós temos o privilégio de escolher Parabéns de verdade Pode bater palma que ela merece mesmo, galera O cara tá te pedindo em casamento aqui, meu Uma salva de palmas pra nossa homenageada que ela merece, merece mesmo, galera E eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem Receba essa mensagem com muito carinho Em nome de toda a sua família E de todos os seus amigos Hoje a nossa família está em festa Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós estamos felizes Por ter você fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família Você sempre nos deu muitas alegrias E a família inteira resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal de todo amor e carinho que temos por você Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem Que haja muita prosperidade em sua vida E que todos os seus sonhos sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Uma salva de palmas para a nossa homenageada Uma salva de palmas para a nossa homenageada pessoal A dedicação para te dar esse presente Ela foi tão intensa Ela foi tão especial Que eu tenho uma mensagem Com as suas amigas para você Queríamos te dar um presente Que ficasse realmente guardado E eternizado Em seu coração E na memória de todos Queríamos te dar um presente Carol Não para você se sentir a mulher mais envergonhada de Guarulhos Mas um presente Para você realmente Se sentir a mulher mais amada do universo Uma amiga Que aprendemos a amar Respeitar E confiar Uma amiga Que nem sempre diz Aquilo que realmente queremos ouvir Algo que só uma amiga pode fazer O aniversário é seu Mas o presente é nosso Ter a sua amizade Ter o seu carinho Amamos você incondicionalmente Obrigado por sua amizade A você filha Eu te desejo tudo o que há de melhor Porque Deus Me deu um dos maiores presentes Que eu poderia receber Ter você Fazendo parte de nossas vidas E de nossa história E essa Foi a forma que encontramos Para gritar para o mundo A menina A mulher que você se tornou E temos muito carinho Respeito E admiração por você E essa Foi a forma que encontramos Para te dizer Continue assim Essa mulher Pequenininha no tamanho Mas gigante no coração Essa mulher que se transforma Em uma leoa Para defender a sua família Os seus amigos E as pessoas que amam Essa Foi a forma que encontramos Para te dizer Carolina Feliz aniversário Nós te amamos Uma salva de palmas Galera Olha eu conversei com uma mocinha Por telefone Que eu acho que é a sua É a sua characa Foi a Carol né Cadê a Carol A Carol morena Vem cá Carol Nossa Aliás pode ficar aí Eu vou até aí Eu vou até aqui Não tava combinado né Fala o que vem do coração Para essa grande amiga Vou te dar uma força Uma salva de palmas Galera Eu quero dizer Que eu não gostei muito Independente de tudo Eu quero falar que Eu sou preta Você é branca E a gente não é do mesmo sangue Mas somos irmãs Até o fim E foi a ajuda da Priscila Da Carolzinha também Da sua mãe Do seu pai Só foi eu Parabéns 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 Eu quero dizer que eu te amo Muito Você pode contar São meus amigos Que eu te avisar Uma salva de palmas Galera Vamos trazer o nosso Te amamos aí Todo mundo Um, dois, três e Agora eu acho O papai e a mamãe Então hein Fica do ladinho Do seu amor Olha pra sua princesa E fala o que vem do coração Para esse presente de Deus A louça É um dia Muito especial Desejo muita felicidade A partir de hoje Que ela seja muito feliz E de cabeça É uma ameaçada E de cabeça Desejo tudo e bom pra ela Pode bater palma galera Uma das coisas mais difíceis Hoje é você realmente Ter uma filha Pra se orgulhar Algo tão difícil Que você tem esse privilégio Parabéns De verdade E a você minha amiga Uma das coisas mais difíceis É você ter o privilégio De ter amigas Que correm com você Quando você precisar Porque amiga pra balada Você tem um monte Amigas na hora de correr É difícil E essa galera tá aqui Porque gosta de você Não por aquilo que você tem Mas pela mulher que você é Parabéns de verdade Papai Fala o que vem do coração Fala o papai galera Tá meio difícil Tá meio complicado Morar nessa Porque hoje É muito emocionante O negócio Agradeço Todas as amigas dela Que fizeram por ela E não por ela Ser minha filha Mas ela é considerada Por todas as amigas dela E todos os vizinhos Então eu desejo ela Muito feliz aniversário Que Deus dê muita saúde E muita prosperidade E vida pra ela Agradeço também A ajuda do Hélito E da Alessandra Que seria o segundo pai dela Eu acho que a nossa homenageada Tinha que fazer um discurso Cês não acham não galera? Discurso! Não é não? Acho que ela tá pensando assim Ah é que era É seu irmão? Então aproveita também Fala parabéns pra tua irmã Primeiro lugar Eu quero desejar Um feliz aniversário Pra minha irmã Sendo Minha irmã muito querida Entendeu? Agradeço tudo por ela Os momentos que eu faço Entendeu? E tudo que eu tenho que agradecer É por ela Entendeu? Uma irmã muito querida Muito carinhosa Pra mim ela é tudo É Porque eu Sei não Eu preciso de palavra pra falar Entendeu? O chão não é o papel cegado Ela é pra mim Como se fosse minha irmã Minha irmã e tudo Pra mim ela é o amor da minha vida Entendeu? Eu amo muito ela Ela sabe disso Depois o Pablo diz que o homem não chora Cadê o outro irmão? Chega mais aqui também parceiro E é muito bom cara Porque eu vou te falar uma coisa De verdade e de coração Eu daria tudo na minha vida Pra poder dar um beijo e um abraço Da minha irmã E eu não tenho esse privilégio Porque ela tá lá em cima E às vezes você encontra famílias tão desestruturadas Onde irmão não falam com o irmão E é uma desgraça A pessoa não sabe o tempo que perde E vocês Têm esse privilégio de ter uma irmã Que vocês possam realmente Admirar Parabéns pela família Parabéns pela família que vocês construíram Por vocês Agradeço a ela Por tudo que a gente faz o dia a dia E desejo um feliz aniversário pra ela Porque a gente briga bastante Ela sabe disso Mas tudo no meu coração Ela é tudo pra mim A gente só briga com quem a gente se importa Pode bater palma aqui Merece mesmo Minha amiga Todo mundo quer te ouvir Eu não quero galera Eu também tenho que falar Aqui a coelha Você também tinha que falar Tá vendo Fica aqui nesse cantinho também Aqui, aqui Pra mim filmar de frente Isso Carol Carol Você é uma pessoa maravilhosa Não tenho vergonha de falar Eu tenho 44 anos de idade Porque eu tô fazendo 19 Mas você pra mim é um exemplo Quero te dizer que eu te amo muito Entendeu? Você é uma pessoa maravilhosa Uma amiga Que não tem nem palavra Eu me lembro um dia que você chegou em mim E falou desse jeito Irmão, o que que você tem? Que você não é assim Você lembra? Falei, não Carol Eu não tenho nada Você não Você tem alguma coisa E eu sentei Me deslapassei com você E chorei E depois daquela conversa que eu tive com você Eu levantei minha cabeça E melhorei bastante Porque você é uma pessoa maravilhosa Entendeu? Amigos É pra se guardar do lado esquerdo do peito E você tá aqui, ó E eu tenho tudo mesmo Tchau Pode bater palma aí, galera Tá bem Você Você A Carol sabe Ela pra mim Eu arranco o coro dela Mas ela pra mim é igual uma filha Mesmo com tudo Que ela já sabe Que eu brigo com ela Quando ela tá aprontando Eu amo ela Do fundo do meu coração Igual uma filha Te amo Te amo, Carol E amiga A vó A pequenininha quer falar? Quer falar? Quer falar? Fala, tu Fala, fala Gente, eu queria agradecer A todos vocês Minhas amigas Meus pais Todos que estão aqui A tia Leu, tia Wellington Meu pai, minha mãe Tia Isop, o Red Amo todos de coração Filma Gente, amo todos vocês Obrigada Eu queria convidar pra galera Que tá aqui Ficar nesse cantinho aqui Que eu preciso da participação De vocês agora Que é muito importante Chega mais aqui, galera Vem cá Vocês também Junta mais Vem, galera O povo tá escondido Eu acho que eles estão virando Pra bala escondido das mulheres Vem mais pra cá, galera Chega mais Isso Galera Eu não sei se vocês já ouviram Mas se alguém já ouviu Solta a voz e canta Mas canta bem alto É ouvir Imagina, vem E para a bodies E para a Santa Bada circulating Mas não há Gar a vida Nie Pilar E para a vida Então E para a vida Que E para a C² É E C специ E Barra É É Regä É hora, 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 é hora. Batendo palmas no estoque, galera! Seja assim, doce e emoção, bate, bate palmas, é hora de cantar, agora todos juntos vamos lá! Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Parabéns, parabéns, bote novamente que a gente vai viver. É bigui, é bigui, é bigui, é bigui, é bigui, é hora, 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 ha, de pum! Hoje vai ser uma festa, o poli barará, o doce pra você é o seu aniversário. Vamos festejar, está aqui no seu serviço A felicidade, meu amor no coração Que a sua vida seja sempre canto e emoção Bate, bate, tchau, que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia que tenha mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente tenha de fim Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia que tenha mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente tenha de fim Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia que tenha mais feliz Parabéns, parabéns Parabéns Carol, por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Quero agradecer de verdade a toda a galera aí da casa do Brutus, que foram super gentis com a gente. Boa festa, bom divertimento. Agora galera, pra encerrar essa homenagem, um abraço de família Macarol, galera! O meu desejo não tem fim.